Vamos voltar a falar das chuvas que atingiram o litoral de São Paulo e que continuam a atingir e deixaram um rastro de destruição segundo a Defesa Civil, segundo imagens mandadas para a nossa redação por parte de quem está naquele local. E a gente tem uma atualização, infelizmente, Tiago, sobe para 37 o número de mortos em decorrência dos estragos e da destruição provocada pelos temporais que atingiram o litoral de São Paulo nesse fim de semana. E nesse momento, a Marcela Munhoz, a nossa repórter, ela desceu até São Sebastião e foi até o local de uma dessas tragédias. Ponto crítico, hein, Dionísio? A Marcela está em um ponto crítico, onde as pessoas foram afetadas e, lembrando, muitos desaparecidos, né? Inclusive o Exército montando uma força-tarefa para dar início a essas buscas. É grande expectativa por tantas pessoas que estão desaparecidas e a Marcela está em um ponto que foi muito afetado pela chuva. Onde casas caíram, foram derrubadas por conta da força da chuva, a lama invadiu outros imóveis. Marcela, conta para quem está em casa onde você está e o tamanho do estrago deixado pelos temporais. Olha, Dionísio, um cenário de destruição. Bom dia mais uma vez para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. Dá só uma olhada na quantidade de lama. Essa região aqui é do bairro Itatinga, região que foi bastante afetada pelas chuvas. A gente percebe que tem um morro e a gente não consegue nem chegar mais perto por causa da quantidade de lama. Lá em cima tiveram duas casas que acabaram desmoronando por conta dessa grande quantidade de terra que acabou deslizando nesse ponto. A gente percebe que ainda desce água, imagina só, já faz mais de 24 horas que parou de chover e ainda desce água aqui. Dá para ter uma ideia de como esse solo está encharcado. E tem bastante morador, inclusive agora, olha, se deslocando aqui, porque existe neste momento um maquinário ajudando todos os moradores aqui da região. É um maquinário, inclusive, de uma empresa privada que resolveu vir ajudar esses moradores aqui da comunidade. A gente vai conseguir, inclusive, flagrar, nesse momento, que esse maquinário sobe para tirar essa quantidade de lama, gente. Porque ninguém consegue chegar em casa. Olha só isso. Está vendo só a quantidade de lama? Deixa eu falar com uma moça aqui. Tudo bem? Qual é o nome da senhora? Germina. Germina, a senhora mora aqui na região? Eu moro naquela sobrada azul. Lá em cima, que a gente consegue ver daqui? Ah, é aquele azul lá, olha. Tá certo. E você não conseguiu voltar para casa, né? Não, então a gente está querendo ir por aqui, para entrar lá por detrás, para a gente pegar algumas coisas, remédio, né? E roupa. Apesar que eu estou na casa da minha amiga, né? E está muito triste. Agora me conta, você estava aqui no momento que tudo isso aconteceu? Como que foi? Eu fiquei desesperada, muito triste. Foi muito triste. Muita lama descendo, porque eu gritava, eu chorava, sabe? Não estava fácil. Muito triste. E depois disso, você chegou a sair correndo, foi para algum lugar? Sim, pegaram a Defesa Civil, subiu, né? Levou nós lá para o Simplo Moura, cadeirante também, que mora naquela casa ali também. Teve que sair também, né? E a madrugada, conseguiu dormir? Eu dormi porque eu estava muito cansada. Aí, quando foi quatro horas, já acordei e não dormi mais. Foi muito triste. Você vê que não está fácil, né? A gente vê as pessoas, né? Perder tudo, né? Eu, graças a Deus, na minha casa não, porque a minha casa não... Só a garagem ali, ó, que está correndo risco, né? Mas não foi fácil. Tá certo. E o senhor também mora junto aqui? Eu moro, nesse sobradinho azul. É lá. Mas só que o seguinte, que aqui, prodigou, foi seu maro. Que prodigou essa coisa aqui. Nós estamos quase 30 anos aqui. Nunca aconteceu, entendeu? Quase 30 anos que mora aqui. Morador aqui. Aí eu fiz aquela casinha com todo sacrifício, né? E ia acontecer isso, né? Aí não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Eu acho que não, né? Vocês já tinham até, inclusive, procurado ajuda. Não aconteceu, não. 30 anos faz, aí nunca aconteceu isso. Para agora acontecer, né? Acho que é um absurdo, né? É um absurdo. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? E boa sorte para vocês. Viu? Que Deus abençoe vocês. Olha, a gente continua mostrando aqui os estragos. É muito triste. A gente vê morador chegando toda hora, tentando entrar em suas casas. Mas dá para ver agora, pelo trabalho desse maquinário, a quantidade de lama. Antes deles chegarem, a gente tentou também acessar para mostrar as casas que ficam mais ali para cima. Mas só que a gente chegou a quase atolar aqui, viu? Pode falar, Janice. Desculpa eu te interromper. O que está me impressionando nessa imagem é a altura da quantidade de lama que está nessa rua aí. Para quem está em casa acompanhando, viu agora a entrada da retroescavadeira, para você perceber, é metade da roda, se não for um pouco acima do nível da pista original, para onde chegou a lama, como você vê aí na imagem. Hoje, existe uma calçada elevada nesse local e abaixo dela, mostra aí, pede para o teu cinegrafista. Quem é teu cinegrafista hoje, Marcela? É o Daniel Silva. Ele não te escuta, porque aqui o sinal está bem ruim, mas eu posso falar, repassar para ele. Pede para ele abrir a imagem e mostrar exatamente isso, a situação, para mostrar o nível da rua original e o quanto de lama foi tomado aí nessa região onde você está, em decorrência do deslizamento de terra que veio lá de cima. Olha a altura, gente. Presta atenção nessa pessoa que está aí do lado. É praticamente metade aí da canela, aí é um pouco acima do joelho dessa pessoa, com relação à altura da lama, que de uma hora para outra desceu daquele morro, tomou a rua e deixou um rastro de destruição. Olha a altura da Marcela. Olha o nível da lama aí na região e o desespero enfrentado por esses moradores em apenas uma madrugada. A lama que ainda toma conta desse local, nossa equipe está com exclusividade acompanhando o trabalho de resgate e remoção dos estragos deixados pela chuva no litoral de São Paulo. É a Marcela Munhoz, em São Sebastião, que nesse momento enfrenta a lama para acompanhar de perto, junto com você, o estrago deixado pela chuva, o sofrimento encarado pelo morador do litoral de São Paulo durante as 48 horas de chuva nesse fim de semana.